Música É louco rapaziada, olha o rolê aí A gurizada tá no pique hein Deixa eu ver Tá filmando Bora dar um rolê aí rapaziada Com o Digo Mostrar São Paulo, tá filmando Música 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 É louco, muita gente rapaziada Música 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 Mas vamos ver aí Música Música É muita moto viado É muita moto Música Parecendo um rolê das 26 da nossa Porra Olha aí Isso é louco, viado É, gente, hein Ah 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 Radarzinho Só louco, mano Ah 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 Já foi É, louco, mano Muita moto, velho Tem umas Trinta, quarenta motos Quase Quase Olha o John e o Ui Quase é o merda Quase Vai emocionado Tá vindo aí Desliga o pisca aí amigão Depois o caralho, como é o caralho dele? Da XJ6 Tenebrosa, esqueci o Andy Depois o Andy fala que não corta giro com a moto engatada E não sai acelerando igual doido Cadê o Digo? Digo tá de garupa Ô BRN Vamos lá na Vila Madalena É louco Olha o Digo aí Apresentando o rolê de São Paulo pro Digo aí mano Lá de Curitiba Conexão SP São Paulo SPCTBA Isso que é massa mano Do bagulho do YouTube É uma união do caralho Tá ligado? Quando os caras são de boa Não tem aquele negócio de cada um querer fuder o outro E etc Tem moto hein mano É muita moto Vai reto Vai reto É nóis cachorreira É nóis cachorreira É uma viatura A viatura já está daquele jeito Tem moto pra pôr É rapaziada Dá um rolêzinho daquele que vocês estavam sentindo saudade Faz quanto tempo que não dá um rolê desse É um rolêzinho daquele que vocês estão sentindo Tchau 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 Tchau